Pessoal Wimbledon falar um pouquinho sobre as tradições não é desse torneio primeiramente né acho que muita gente não sabe mas há muitos anos atrás alguns anos atrás quadra de grama não era exclusiva de Wimbledon os torneios da Austrália o US Open e Wimbledon eram jogados na grama somente Roland Garros que sempre permaneceu em quadras de saio logicamente que isso mudou e só permaneceu em quadras de grama o torneio de Wimbledon respeitando essa tradição centenária não é verdade outra coisa né o branco essa roupa tradicional você só pode jogar de branco com alguns detalhes de uma outra cor mas originalmente o uniforme é branco como era no passado só se jogava tênis de branco e a única tradição que foi quebrada é do ponto de vista técnico porque antigamente para ganhar o Wimbledon você tinha que sacar e voliar né as raquetes eram essas aqui né que se usavam naquele momento consequentemente essas raquetes não imprimiam a velocidade na bola que as pessoas conseguem imprimir nessas últimas décadas muito bem qual era a técnica a estratégia para se jogar o Wimbledon naquela época de 50 de 60 até um pouco ainda na década de 70 saque e voleio Marister Bueno ganhou três vezes o Wimbledon sacando e vou olhando só para dar um de tantos exemplos não é então eu digo assim a única tradição que foi quebrada nesse torneio de Wimbledon foi do ponto de vista técnico do jogo estratégico do jogo então bom torneio para vocês vamos ver o que vai acontecer esse ano